Olá pessoal, Alexander Assis. Estamos falando aqui de Lisboa, Portugal. Vocês já devem me conhecer aí de outros vídeos. Eu quero aqui, nesse pequeno relato, nesse pequeno encontro aqui com vocês, falar um pouco, refletir um pouco sobre a questão do que tem se passado no Brasil, na última semana. O caso do Rodrigo Caio, aquele zagueiro do time da equipa do São Paulo, Futebol Clube, no qual ele se envolveu num lance com o atacante do time adversário. O goleiro foi pisado, o juiz, não vendo exatamente quem foi, reportou a atitude ao jogador adversário, no caso o Jô, dando para ele o cartão amarelo, e esse cartão amarelo ia prejudicar o Jô, prejudicar o Corinthians, aquela coisa toda, porque ele receberia a suspensão e não poderia jogar outro jogo, aquela coisa toda que envolveu. Mas o fato é que o Rodrigo Caio chamou o juiz e disse que ele havia pisado no seu goleiro, no seu colega de time, e não o Jô. E o juiz reverteu a coisa e tirou o cartão amarelo. E isso gerou uma polêmica muito grande no Brasil. Depois de uma semana, ainda continua sendo falado sobre isso nas redes sociais, nos telejornais, nos programas de esporte. Isso tem gerado muita polêmica, muita conversa, muita ponderação e discussão. Na realidade, o que acontece no Brasil, o que aconteceu no Brasil, essa questão toda aí que está em pauta, nós podemos considerar como um facto de pequena escala. Coisas que acontecem corriqueiramente. Isso é apenas um exemplo do que aconteceu no futebol, mas isso acontece em todas as esferas da sociedade. Por exemplo, enquanto o Lula era presidente, um senhor muito humilde, que era o limpador, que era a pessoa que cuidava da limpeza do aeroporto, encontrou, se não me falha a memória, 15 mil dólares. E ele, o senhor, entregou aquele dinheiro. Perguntado se ele queria uma recompensa, ele disse que queria ter uma audiência com o presidente da república. E lá foi aquele homem se encontrar com o presidente. E o presidente simplesmente, meio que indiretamente, disse que poxa, você poderia ficar com dinheiro, não pertencia a ninguém, não era de ninguém, estava lá jogado. E o homem falou, presidente, o dinheiro não era meu. Então, não é necessário, gente, uma justificativa para que alguém haja dessa maneira. Deveria ser uma coisa normal, uma coisa comum na conduta do ser humano. Mas quando acontece algo assim no Brasil, é coisa de manchete, de discussão, por exemplo, a torcida, grande parte da torcida do São Paulo, começaram a ameaçar o rapaz, dizendo que ele não deveria ter feito aquilo, ameaçar até de morte, ameaçar a integridade física dos filhos, da família. E o próprio técnico, Rogério Senna, que o defendeu publicamente, mas também há relatos de que ele chamou a atenção desse rapaz também nos vestiários. Então, a gente está também envolvido, né, nessas questões aí da Lava Jato, onde todas as falcatruas feitas, né, pela elite política brasileira, todos esses partidos aí que eram, que é de esquerda, que tomaram o poder depois do regime militar, criaram a sua própria Constituição, Constituição essa que favorece todas essas ações que estão aí, né. O próprio Emílio Odebrecht, em depoimento, disse que a mídia também sabia de tudo isso há 30 anos, pelo menos, e nunca falou nada. Então, quer dizer que a mídia faz parte também do esquema. E a gente vê aqui, pessoal, por exemplo, eu trabalhei aqui numa empresa chamada Casa do Marquês, uma empresa de eventos, só que eu não era, eu não era funcionário da empresa, era apenas chamado para prestar serviços de vez em quando, né, 10 dias por mês, 15 dias por mês, e havia ali uma equipe, né, de pessoas que trabalhavam, que eram empregadas, eram contratadas, e entre elas havia muitos brasileiros. E às vezes entrávamos em discussão com respeito à política brasileira, a respeito dos roubos, dos desvios de dinheiro, da corrupção, e grande parte dessas pessoas diziam o seguinte, ah, se você estivesse lá, você também faria isso. Isso me deixava muito indignado, né, porque as pessoas, a maioria delas, tenta justificar tudo isso que está acontecendo. Você também faria isso, eu também faria isso, porque todos nós somos iguais, todos nós queremos oportunidades, todos nós queremos nos dar bem, nos darmos bem, não é isso? Conseguir aquilo que queremos, conseguir aquilo que buscamos. e o brasileiro, gente, infelizmente, aqui não é uma agressão, não é xingar, não é fazer, não é diminuir, como muitos dizem, não, é chamar para a realidade mesmo. o povo brasileiro está completamente doente, né, você conversa com as pessoas aqui, com os brasileiros, você nota isso, as pessoas estão em busca de dinheiro apenas, no livro O Homem Perante a Vida, do Alexis Carell, vocês podem ler lá, um livro escrito em 1949, ele já tinha detectado essa questão, na sociedade francesa, que ele fala que era uma das sociedades mais desenvolvidas, mais inteligentes intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, que já naquela época estava em decadência. Então, se uma nação como a França, que se via de modelo para todas as outras, pelo menos do mundo ocidental, estava em decadência já naquela altura, imagine as nações que também seguiam aquele modelo, né, o Brasil, por exemplo, tem se desligado cada vez mais de Portugal, tem criado mentiras a respeito de Portugal, tem desvinculado a língua cada vez mais, fazendo acordos ortográficos, desvinculado da literatura também, tirando do currículo estudantil os grandes clássicos portugueses, né, e a tendência é a decadência total da inteligência, da intelectualidade, do aprendizado, da educação, como está se vendo aí, né, nos testes internacionais, que o brasileiro é um dos últimos. O brasileiro não consegue, gente, decifrar, ele não consegue entender quatro linhas, cinco linhas de um texto. Isso aqui é feito, se você quiser ir nas autoescolas aqui, você vai ver que isso é flagrante, que os brasileiros não conseguem passar nos testes, porque ele não consegue decifrar, ele não consegue ler, ele não consegue entender os textos. Então, quando você percebe que uma situação tão corriqueira, tão normal, se torna um facto tão discutido, é sinal que nós estamos realmente no fundo do poço. Essas questões que aconteceram no Brasil, de fair play, que eles chamam no mundo de futebol, aqui na Europa é comum, gente. Quantas vezes há choques, né, sem querer dentro da área, e o juiz marca o penalti, né, o penalti, e simplesmente o atacante diz, não, não, não foi eu que bati nele, caí e tal. Isso aqui é normal e não gera discussão nenhuma, é normal, gente. Por que que no Brasil essas coisas geram tanta polêmica, geram tanta discussão? Em contrapartida, na quarta-feira passada, num jogo Fluminense-Goiás, um atacante chamado Ailon, ele se jogou na área, né, o juiz marcou o penalti, e ele depois, em entrevista, disse que ele se jogou mesmo. Ele fez aquilo intencionalmente, tentando ludibriar o árbitro, e o árbitro foi e marcou o penalti, o penalti. Então, isso quer dizer que essas pessoas são louvadas. Porque o brasileiro, o jogador brasileiro, ele tem a... ele é manhoso, não é isso? Ele é... ele quer se dar bem nas situações, né? Então, a gente vê na grande escala, se nas pequenas escalas são assim da sociedade, imagine na grande escala, está acontecendo a mesma coisa? Então, quer dizer, isso é uniforme no Brasil. O que está acontecendo no meio político e empresarial no Brasil é apenas um reflexo daquilo que funciona também no sistema por baixo, digamos assim. foi criado vários esquemas, várias quadrilhas para roubar os aposentados, para desviar dinheiro do BNDES, desviar dinheiro da Caixa Econômica Federal, dos Correios, do Banco do Brasil, da Previdência Social. Então, o Brasil foi todo saqueado por esse pessoal. Então, gente, está na hora de nós nos conscientizarmos, só podemos mudar a nossa condição, o nosso comportamento, primeiro conscientizando, dizendo, não, eu sou assim mesmo, eu sou doente, né? Começar a se comparar, a observar as coisas e tentar mudar, mas você só vai começar a mudar também se você se preocupar em conhecer a realidade. E como que você conhece a realidade? Lendo os livros, lendo os homens que têm falado sobre isso, gente, escrito sobre isso. Então, está na hora de nós buscarmos com sinceridade, buscarmos com honestidade o conhecimento e a mudança de personalidade, gente, a mudança de caráter. Precisamos mudar urgentemente, porque o Brasil está no fundo do poço. Olhem para a Venezuela que está se passando lá e é uma é uma das técnicas do comunismo, do socialismo, fazer com que a inteligência, a intelectualidade, né? A questão mental, a questão espiritual, decaia mesmo para que eles tomem o poder. Então, o Brasil hoje, gente, está nivelado no mais baixo patamar possível. Não tem como mais baixar. Então, está na hora de nós nos conscientizarmos. E não adianta estar na igreja, não, gente. Não adianta estar lendo Bíblia se você não entende nada. Se você não entende nada do que a Bíblia diz. Os pastores que lá estão também só querem dinheiro. 99%. Querem ficar ricos. O Brasil, na realidade, é a união do liberalismo com o marxismo, como diz lá o Alexis Carrell no seu livro O Homem Perante a Vida. Não é isso? Por quê? Porque o liberalismo e o marxismo falam de uma mesma coisa que é o materialismo. Então, diz o seguinte, através de uma filosofia rebuscada e bonita, bem falada, uma retórica linda, eles querem dizer o seguinte, que tudo, tudo na vida do homem se resume na economia. Então, se você está indo bem economicamente, é sinal que você está bem em tudo. E isso você vê também na personalidade do brasileiro. tinha aqui um colega que ele falava o seguinte, não, quando eu ficar rico eu pago alguém para mexer no computador para mim, para trabalhar no computador, para ser um advogado, para ser isso e tal. Então, o brasileiro está querendo ficar rico, gente, ele acha que o dinheiro é tudo. O brasileiro é dinheirista, nós temos que parar com isso, gente. E naquela empresa que eu falei aqui a princípio, na que eu trabalhei, Casa do Marquês, tudo o que sobrava, porque a gente trabalhava com comida, com bebidas, tudo o que sobrava. E aquelas pessoas no qual eu estava subordinado, que era o meu líder, quando ele liberava as coisas, eu podia levar para casa. E depois se descobre que essas pessoas que diziam que se estivessem no lugar do Lula, no lugar do Zé de Seu, no lugar dessas pessoas que roubaram o Brasil, que também roubariam, também, mais tarde, foi descoberto que eles desviavam comida lá. Eles tinham uma quadrilhazinha, uma mini quadrilha que desviavam comida e bebida. Então é assim, quando você vê as pessoas falando assim, concordando, é sinal também que elas são assim. Então nós temos que ser contra, nós temos que falar contra, nós temos que começar a assumir a nossa posição. Nós somos contrários a isso tudo que está acontecendo. Nós queremos um Brasil diferente. E não adianta trocar de presidente, não adianta trocar de vereador, porque os vereadores hoje todos são ladrões. Quantos foram presos, quantos foram tirados da cadeia para ser colocados na cadeira de prefeitos, gente? Então todo mundo hoje, exceto um ou dois, gente, a maioria, fala em política, fala em chegar ao poder para roubar. Então nós chegamos no fundo do poço. É só você conversar com as pessoas. Eu estou indo para o Brasil agora porque vou colocar o caminhão na prefeitura, vou fazer um contrato com a prefeitura, pensando sempre em se dar bem, em ganhar dinheiro, isso, gente. Vamos estudar, vamos nos esforçar. A Bíblia diz o seguinte, Deus falando para o seu povo, aquele que me buscar de todo o coração, de toda a mente, de toda a sua alma, esse me achará. Então também encontrar o divino, ter um contato com o divino, gente, é coisa de grande esforço. E as igrejas hoje estão cheias de profetas que estão falando com Deus, que Deus falou isso, falou aquilo, tudo mentira, tudo falsidade também. Vamos parar com essa palhaçada, gente. Vamos parar com essa palhaçada, vamos voltar à realidade. Vamos sair do marxismo, do socialismo, do liberalismo, que só fala em materialismo, que só fala em dinheiro, que tudo se resuma a dinheiro. Olhe para a Universal, olhe para a Igreja Mundial, tudo é dinheiro. Então está na hora de nós voltarmos a nossa mente, o nosso coração para o divino, para o Criador e dele obter realmente o verdadeiro ensino. Vamos buscar também nos livros. Tem grandes homens falando coisas boas aí, ok? Fiquem com Deus e que Deus salve o Brasil.